Salgueiro, seu coração vermelho Bate em porto o respeito O povo consegue escutar Herança das mães de santo Baianas a festejar Mistura de raças, o maior show da terra Samba gera gentileza, ódio só provoca guerra Mistura de raças, o maior show da terra Samba gera gentileza, ódio só provoca guerra Salgueiro, seu coração vermelho Bate em porto o respeito O povo consegue escutar Herança das mães de santo Baianas a festejar E mesmo chateadas começavam a rodar Nas madrugadas Nas madrugadas Tia, seada, cantar Com longa, bixiguinha, joão e prazer Samba, vão Samba, vão Na beira do povo Do alto do povo Tantas pedrejando Gritando por socorro Por direitos sociais Mas até hoje enterrados no cais Mas a raiz Mas a raiz Brota Brota Do chão Para o artes Para o artes Na academia E do sal Carrega no peito Lutas e sonhos De um pioneiro O punho Da resistência Está marcado No pavilhão do salteiro Carrega no peito Lutas e sonhos De um pioneiro O punho Da resistência Está marcado No pavilhão do salteiro História História Escrita com suor e fé A essência urubá Pé de axé Pique na África Da igreja ao terreiro Ensinou o mundo A samba no preconceito Da praça onze A praça mauá Fim da jovem das almas Mas a alma da negritude É forte Articultura Liberta desportes Furiosa no talento No talento Furiosa A sanzala De sorrisão Do teose Mistura de raças O maior show da terra Samba gera gentileza Ódio só provoca guerra Mistura de raças O maior show da terra Samba gera gentileza Ódio só provoca guerra Salgueiro 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 Seu coração vermelho Bate em todo respeito O povo consegue escutar Herança Herança Por sopor Por direitos Por direitos Por direitos sociais Até hoje enterrados O Ita... Ao quão Sonhos de um pioneiro O punho da resistência Está marcado no babilão do salgueiro História, escrita com suor e fé A essência urubá, pé de axé Piquei na África, da igreja o terreiro Ensinou o mundo a sambar o preconceito Da praça onze, a praça bauá Vidas, jogadas ao mar Mas a alma da negritude é forte Arte e cultura, liberta de esporte Furiosa no talento, veja a música As samba-shows e a bateria Mistura de raças, o maior show da terra Samba gera gentileza, ódio só provoca guerra Mistura de raças, o maior show da terra Samba gera gentileza, ódio só provoca guerra Só que não perdeu o costume, é samba-show